Tcharam! 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 Pepita! Ai! Pepita! Você quer me matar de susto, Pepita? Descoba, Pepita! Ô, ô, ô! Ai! Vocês querem me matar de susto, é? Logo agora, no começo do programa, você vai ficar com meu coração... Tum, tum, tum... Bom, pessoal de casa, prepare-se, porque tá começando! Você agora vai se divertir, vai rir, vai ver desenho animado, vai se divertir como nunca! Tá começando, aliás, logo no começo do programa, Pepita, o que a gente tem? Mágica! Você gosta de mágica? Eu adoro mágica! Então, prepare-se, porque vamos agora fazer uma mágica muito legal pra você! Porque está começando o programa Turma da Pacaraca! Oi, pessoal! Olha só o que nós vamos mostrar pra você logo no início do nosso programa, né, Pepita? Olha só! Tá vendo isso aqui, ó? São bolinhas que a gente encontra naquelas piscinas de bolinha... Agora, olha o que é que nós vamos fazer agora! Presta atenção! Segura aqui, Pepita! Opa! É uma mágica! Presta atenção! Olha o que é que vai acontecer! Olha só! Aê! Tá vendo? Olha só! De novo? Olha! Já começamos o programa mostrando pra você! Uma mágica! E sabe o que que é legal desta mágica? Você, meu amiguinho, vai aprender a fazer essa mágica! Olha só! De novo? Você quer aprender a fazer essa mágica? Quer? Então fica ligado no nosso programa, que no final a gente vai mostrar o segredo! Agora, antes, Pepita, já pro pessoal de casa preparar o material pra você aprender a fazer a mágica! Qual é o material, Pepita? É, é o seguinte! Se você não tiver essa bolinha de piscina, você pode... Papel, ó! Vários, tá? Ou também jornal, se você não tiver em casa! E um lápis! Simples! Só isso! Ou seja, daqui a pouquinho você vai aprender este truque! A bola flutuante! Já! Já, já! Porque começou o programa Turma da Pacaraca! Duda Morelli! O que que você manda, Duda? Pepel! O Homem Caiu de uma Rocha! Como que é o nome dele? O Homem Caiu de uma Rocha! Não sei! Qual é o nome dele? Caio Rolando da Rocha! Caio Rolando da Rocha! Gostei! Que gostei! Que gostei! Bom, meus amigos! Chegou a hora de revelar o segredo da bola que flutua! Tcharam! Tcharam! Eu vim só pra ver o segredo! Chegou, não! Boa hora! A garotada de casa toda tá querendo saber o segredo! Eu também! Aliás, Barro, tenta fazer aí, vai! Tenta fazer você com a bolinha! Com a bolinha! Isso! Mostra pra cara também! Ah, mas por certeza eu vou... Ela tem que flutuar! Tem que flutuar! Isso! Assim? Vai! Vamos lá! Atenção! Vixe! Não flutua! Não flutua! Como é que você faz? Aqui ó! Olha só! Presta atenção! Olha a bolinha! Deixa eu ver! Nossa! Como é que você faz isso, Pepel? Oh! Ele tem que tremer assim! Oh! Ele faz esse barulho é o segredo, né? É! Agora vamos primeiro o material! Aqui ó! Aqui ó! Pessoal de casa! Folhas de papel! Ó! Pessoal! Se você não tiver essas bolinhas, tá bom? E um lápis! Simples! A primeira batata me fazia se você não tiver bolinhas de papel! Isso! É isso mesmo, Barro! É! Por que que a gente falou sobre a questão do papel? Porque realmente pode ser que alguma criança aí, né? Em casa não tenha a bolinha de piscina de bolinha! Então você pode fazer a bolinha com qualquer papel! É fácil! É! Legal! Agora vamos lá! Vamos então ao segredo! Primeiro esta câmera! Presta atenção! Olha só! Oh! Agora a câmera do lado mostra o que é que eu estou fazendo, o segredo! Oh! Olha aí do lado! Tá vendo? Oh! Oh! Na verdade pessoal! Tem um lápis! Tem um lápis! É ó! Eu encosto o lápis aqui ó! Meu! Tá vendo? Ó! 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 E olha como é fácil de fazer! Presta atenção! A gente fez aqui com a bolinha! Mas eu vou fazer o exemplo! Segura aqui Barrozinho! Com uma bolinha! Ó! De papel! Você pega papel qualquer! Jornal ó! Amassa! Faz uma bolinha! Aí você pega um lápis qualquer! Faz um furinho! Na folha! Entendeu? Um furinho qualquer! Ó! Um furinho! Aí você prende a pontinha do lápis ó! Aqui ó! Bem no meio aqui da palma da mão! Aí você junta aqui ó! Aí de frente para o seu amiguinho ó! Ó! Como é que fica ó! Ó! Tá vendo? Ó! Você tá segurando ó! Ah! Legal! Tá vendo? Eu adorei! Gostei! Gostou? Gostei! Agora se você quiser fazer com a bolinha! Aí você faz o que ó! Você faz um furinho! Sim! Na bolinha! Entendeu ó! Oi! Eita! Fazer com a outra! Tá viva a bola! Pronto ó! Você faz com a bolinha! Segura na frente! Coloca aqui na sua mão e na mão! Segura! E ó! Simples! Fácil! E bem divertido! Adorei! Então você fica ligado no nosso programa porque a gente todos os dias vai tá mostrando uma mágica diferente pra você! Ok? Bom! O programa tá acabando! Muito obrigado! Segue a Turma da Pacaraca no endereço qual é? Pepita! Arroba Pacaraca! Ou então você pode ver os nossos vídeos no Youtube! Até o próximo programa! Com mais diversão! Mais desenho! Aqui na Turma da Pacaraca! Tchau! Tchauzinho! Tchau! Tchau!